Boa noite, boa noite meus amigos do terceiro povo petroquímico Alô Súder, alô galera da Innova, vamos fazer essa parada com segurança meus amigos Recordando o sucesso dos gargantas de ouro do Brasil Eu queria ter você no meu caminho Acordar, sentir que eu não estou sozinho Neste quarto Inventar um paraíso pra nós dois E falar do sonho lindo que ficou depois do nosso amor Apesar do teu silêncio eu quase não dizer Eu me sinto um passarinho sem poder voar Eu preciso urgentemente me redescobrir Neste teu olhar Eu preciso da verdade Pra viver a vida Despedida não vou mais chorar O que eu quero é sentimento, força e coração Quando eu te encontrar Deixe esta vontade Dividida Alô meu amigo cabeça Alô Josué, alô Fábio Alô Alceu, alô todos meus colegas De todas as empresas que vão fazer a parada da Innova No terceiro povo petroquímico Alô galera da Innova, comigo Eu queria ter você no meu caminho Acordar, sentir que eu não estou sozinho Neste quarto Inventar um paraíso pra nós dois E falar do sonho lindo que ficou depois do nosso amor Apesar do nosso amor Apesar do teu silêncio eu quase não dizer Eu me sinto um passarinho sem poder voar Eu preciso urgentemente me redescobrir Neste teu olhar Eu preciso da verdade Pra viver a vida Despedida não vou mais chorar O que eu quero é sentimento, força e coração Quando eu te encontrar Deixe esta vontade Dividida Que é estar na tua vida Caminhar O teu caminho Trago esta verdade Quase louca Libertar num beijo a boca Quando o sol amanhecer Deixe esta vontade Dividida Dividida Quero estar na tua vida Caminhar Obrigado amigos Dividida Dividida E aí Dividida A CIDADE NO BRASIL